E a Operação Independência 2023 também tem a participação da Polícia Militar Rodoviária e terá reforço no policiamento ostensivo e preventivo em locais com maior incidência de acidentes e de criminalidade. O movimento nas rodovias que cortam a região leste de Minas já era maior nessa quarta-feira, véspera do feriado prolongado de 7 de setembro. Com o maior fluxo de veículos, a ação da Polícia Militar Rodoviária foi intensificada por meio da Operação Independência, que segue até o fim da noite de domingo, dia 10, em todo o estado. Nós intensificaremos as operações na rodovia BR-259, por ser uma rodovia estratégica de ligação ao estado do Espírito Santo. Nós intensificaremos também na MG-259, que interliga a região de Goiânia, Polo Regional, e dentre outras estradas de ligação em rodovias estaduais de ligação que interligam as cidades do leste de Minas Gerais. Serão intensificadas essas operações a fim de realizar a prevenção aos sinistros automobilísticos e realizar também a prevenção à criminalidade. As blitzing acontecem em pontos fixos, como aqui no posto da Polícia Militar Rodoviária, na BR-259, mas também de forma itinerante. Só na região de Governador Valadares, cerca de 50 policiais fazem a ação que tem foco, além do trânsito, também na criminalidade. Em uma das abordagens, nesse primeiro dia de operação, a polícia apreendeu uma porção de maconha na bagagem do motorista deste carro. O comandante da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária explica que a retirada de grandes quantidades de entorpecentes de circulação é um dos resultados do trabalho da polícia na operação, como a do último feriado de Corpus Christi. A polícia militar também não se descuida contra a questão da prevenção, a repressão, a qualificar da criminalidade. E durante a última fiscalização foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes, em razão desses criminosos utilizarem esse período para poder fazer esse deslocamento desse material ilícito. E nesse sentido, nós obtivemos isso em fazer uma apreensão de uma quantidade considerável aqui na BR-259. O militar ainda alerta sobre cuidados importantes que os condutores precisam ter neste período, tanto na viagem, quanto com as documentações exigidas. A questão dos documentos, iniciou a cobrança 2023 com o final placa 1, 2, 3, e no final de outubro serão cobrados todos os finais das placas relativos ao licenciamento 2023. Então é importante o motorista ter essa cautela para poder se planejar a fim de evitar contratempos durante uma fiscalização policial. Traz uma sensação de segurança para a gente, né? Esses carros que estão já danificados aí nas estradas, povo sem carteira, com certeza, muito bom.